Música Olá, sou o Tenente Leme da Polícia Ambiental da região de São Jardim do Rio Preto e estou aqui para passar algumas dicas de meio ambiente para você que é pescador assíduo no rio da nossa região. Não deixe lixo na beira do rio, recolha todos os seus dejetos que você deixar durante a sua pescaria, preserve a manutenção das margens dos nossos rios, pegue seus peixes na medida, isso é importante para você perpetuar a nossa fauna e nossa flora ambiental para que no futuro todos possam continuar com essa sua prática. Conte sempre com a Polícia Ambiental, estamos aqui para a disposição de toda a sociedade rio-pretense.